E muita gente fica questionando, Regina, até que ponto a alopecia fibrosante frontal progride? A gente tem como prever até onde ela vai, se tá tranquila, se tá inativa? Como é que a gente pode prever, se é que tem como? Pois é, na verdade ela é imprevisível, né? Acredita-se que ela seja uma doença auto-limitada e que, teoricamente, ela pode evoluir até o meio do escálpulo, né? É terrível, né? Isso. Mas isso realmente é uma coisa variável que não é, assim, 100% definido, né? Então, realmente, pra orientar do paciente, né? O ideal é você dizer que não tem uma coisa previsível, né? Que provavelmente alguma hora vai parar, mas que você precisa ali parar com medicação, porque você não sabe até onde vai, que cada paciente é um paciente, né? Então, assim, realmente tem que entrar ali com o tratamento. Isso, não tem um fator preditor, é muito bom, né? Se a gente tivesse um exame de sangue ou algum elemento na biópsia, diga, não, ela já tá ficando ok, pode ficar tranquila, a gente não precisa intervir. E não é assim, a gente não tem como prever marcadores de prognóstico. Então, a gente tem que entrar com medicação, desinflamar e acompanhar clinicamente e do ponto de vista sintomático, se aquilo ali tá tranquilo. O mais precoce possível, né? Pra evitar essa progressão. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.